Moradores de uma comunidade na Penha, na Penha, reclamam das condições que os postes se encontram. Um deles está escorado no muro de uma igreja. O repórter Sérgio Frias foi lá e conferiu. Vai! Nós estamos na comunidade da Caixa d'Água, na Penha, e os moradores estão reunidos aqui por conta do risco que estão correndo, por causa dos postes, muitos postes de madeira, que ameaçam cair, e os que estão de ferro já estão descascando e caindo também. Essa aqui é a rua da Assembleia, o problema principal está aqui. Por exemplo, para começar a mostrar, poste de madeira antigo, sem manutenção nenhuma, o que o morador fez ali em cima? Mostra ali, Bedeu. Ele escorou com uma madeira para que o poste não caísse. Foi a providência que ele tomou. As crianças brincam e esbarram no ferro, toda vez que esbarram começa a pegar fogo, aí sai todo mundo correndo. Isso está sendo há quanto tempo? Muito tempo, tem bastante tempo já. Ninguém vem, ninguém vê, ninguém resolve nada. Pega fogo constantemente aqui? Pega. Esse é um dos problemas. Tem mais, a gente vai descendo por aqui pela rua da Assembleia para mostrar os outros problemas que tem aqui. Olha aqui, esse aqui é um outro poste, também de cimento, que já está indo embora. Olha aqui, Bedeu, olha aqui como é que está isso. Balança, balança mesmo. Já está descascando aqui, vergalhão já aparente também. E os problemas vão por toda essa rua. Olha o estado da fiação aqui. A rede aérea já não é mais aérea. Porque os fios estão aqui, ó. Qualquer criança pode tocar. Amarrado num vergalhão. Eu não sei como é que não aconteceu um acidente grave aqui ainda. Deus está no controle, irmão. Apesar de tudo, Deus está no controle, Deus tem nos guardado aí, porque... A situação é grave aqui. Agora, o poste, esse aqui caiu. Veio tudo abaixo, não tem mais nada, está escorado. Apenas no muro da igreja. E aí a preocupação dos moradores, naturalmente, é muito grande. Você mora aqui do lado, praticamente. Mora aqui em frente. Mora em frente. Inclusive, quando chove, o risco de uma criança ou um adulto que passar com a enxurrada que passa de água aqui, botar a mão num muro que está encostado o fio, o risco dele tomar um choque é pior, porque está no chão molhado e a parede recebendo energia. Ou seja, a prefeitura, a light, eu não sei, só vão tomar providência quando acontecer alguma coisa pior com a criança, só com uma pessoa de idade, só isso, cara. E olha a criançada que vem descendo aí. É muita criança aqui mesmo na comunidade. Olha, estou vendo esse poste aqui, a imagem daqui é impressionante. A fiação, o poste torto, todo inclinado. Isso aqui já é na rua do Coqueiro, em outra parte aqui da comunidade. Muito ruim. Nós viemos descendo o morro, mostrando os problemas, e vocês vão entender por que agora. Aqui, ó, esse poste maior aqui de cimento, que é o poste principal, daqui que sai a fiação, que vai para a rua dos Coqueiros, que nós mostramos, tanto para a rua da Assembleia. Esse poste aqui está na rua do Crato, é uma rua principal aqui da comunidade. Olhando assim, parece que está bom, né? Parece que o poste está legal. Vem para o lado de cá agora, entendeu? Mostra aqui. Mostra aqui por trás a situação desse poste, que daqui a pouco vai abaixo também. Olha isso. Os moradores já pediram, já reclamaram, e até agora a providência nenhuma foi tomada.